Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser aquele vídeo de resenha que vai te ajudar a entender se o livro que você está pensando em comprar e ler é pra você e se ele vai te atender no que você precisa. E a resenha de hoje, gente, é esse aqui, a Startup de 100 dólares, do Pris Killebeu. Não sei pronunciar o nome desse nome, gente. Parece um nome francês, termina com bel. Enfim, abra o seu negócio, abra o negócio dos seus sonhos e reinvente a sua forma de ganhar a vida. É de uma editora que eu conheço, que eu considero bem desconhecida, sabe bem virar. E eu comprei esse livro, gente, porque nesse ano de 2023 eu participei da equipe de organização do Startup Weekend, que é um evento que acontece no mundo todo em feio, sem fins lucrativos. E aí eu fiquei interessada em ler mais sobre startup, inclusive, comprei também esse daqui, a Startup em Chuta. Não li ainda, tá aqui pra estudar. E esse daqui, gente, eu acabei fazendo o seguinte, eu resolvi estudar esse livro, ao invés de só falar, vou sentar pra ler. E aí que a coisa toda mudou. Eu, vocês podem ver, ele vai estar todo rabiscado, com marcações coloridas. Eu usei esses, chama Book Darts, são umas setinhas, flechinhas, acho que é pra poder fazer a marca. Oi, gente, não. Pra onde tinha um quadro que tivesse realmente um exercício pra fazer, algo pontual, eu marquei isso pra eu conseguir abrir aqui e falar assim, Beleza, eu consigo reaproveitar um algo agora, inclusive, eu vou abrir aqui, ó, o plano de negócio de uma página. Que, na minha opinião, esse capítulo aqui já vale o livro inteiro. Então, gente, o que que acontece? O livro, apesar de ter o nome Startup, eu particularmente, o que eu imaginava que ele teria de conteúdo sobre startup, é muito mais amplo. Ele, pra mim, esse livro, ele é uma pós-graduação de gestão. Ele foi um soco no estômago, um tapa na cara a cada capítulo que eu lia. Eu sou formada em administração, gente, e já tem, imagina, tem uns 15 anos que eu formei. E depois a minha pós é na área de docência, e depois eu fiz marketing na época, e eu fiz recentemente design de moda. Então, assim, eu nunca parei pra estudar mais formalmente gestão. Só nesses livros que eu leio aqui, tô sempre fazendo resenha. Só que esse livro, gente, ele teve um diferencial muito grande, porque pra mim parece que uma hora eu reaprendi o que eu lembrava, o que eu vivi na administração. E tinha hora que parece que ele rasgava o meu diploma e o que eu tava vivendo. Eu falava assim, gente, mas tá, realmente, isso mudou, sabe? Principalmente a parte de plano de negócio. Quando eu estudei, falava de fazer um plano de negócio, que você tinha que planejar páginas, não sei mais, porque você não abriu um negócio enquanto você não tivesse tudo planejado. E ele vira e já fala o contrário. Planeja depois, abre primeiro, vende primeiro, enfim. Ele é um processo, assim, ele não é um livro que te ensina a ser responsável. Só que ele mostra que a gestão, ela pode ser mais simples, ela pode acontecer. Ao mesmo tempo, ela fala da importância de a gente vender. Porque eu acho que, pelo menos no curso de administração, não se falou tanto de venda. E fala sobre administrar, gerir, não sei o que. Mas se você não vender nada, você não tem nada pra você administrar. Então, assim, é um livro que ele é dividido em três partes. Aí cada parte, se não me engano, tem cinco... Não, as duas primeiras partes em cinco capítulos. E a terceira parte tem só quatro. A primeira parte fala sobre empreendedores inesperados. Então, ele conta a história de como surgiu vários negócios. E aí vai apresentando, inclusive, vários modelos de negócio. A segunda parte é apresentar seu filho ao mundo. Então, ele fala sobre o plano de negócio de uma página. Sobre aprender a fazer a sua oferta. Sobre como lançar e não sei mesmo o que. Então, ele fala sobre a parte de vendas. E a parte três é a alavancagem em próximos passos. Então, ele fala sobre crescimento, sobre criar franquia. E tem uma parte que ele fala aqui, gente, pensamento em longo prazo. Cresça o quanto você deseja crescer, tá? Até o você tá em itálico mesmo. Não mais do que isso. E eu achei muito legal, porque às vezes a gente vê pessoas com pequenos negócios e fala Ah, você tem potencial pra crescer. Às vezes tem, mas a pessoa quer. Até onde cada empreendedor quer chegar com o seu negócio. Então, ele mostra essas vertências. Tipo assim, às vezes você tá aí sonhando em ter um grande negócio. E talvez o perfil de vida que você quer não condiz com isso. Mas você fica ali achando que todo mundo tem que crescer muito. Ou, enfim, gente, ele mostra as possibilidades e os lados. O que é crescer ou não crescer. Manter sustentável e tá tudo bem. Então, assim, eu pra mim é um livro que vale muito a pena. Se você tiver. Principalmente se você tiver um negócio, quiser abrir um negócio. Eu, pra mim, é um livro, assim, que é básico. É introdutório. É o mínimo que você precisa pra abrir um negócio. É ler Startup 10 Dólares. Sabe? Então, assim, ele com certeza entrou na minha lista de top mais da vida, assim. Porque, na área de gestão, como eu falei. Ele, pra mim, valeu como uma pós-graduação. E me deu muito soco no estômago. E muito tapa na cara sobre a minha graduação. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Que sempre tem resenhas pra te ajudar a adquirir ou não aquele livro. Se você tiver interesse em adquirir, vai ter o link aqui da Amazon. E que você comprar pelo link, você ajuda o canal a crescer. Deixe um like se você gostou desse vídeo. E comenta aí o que você achou, se você já leu. E se você tem algum livro nessa vibe de tem que ler. Todo gestor tem que ler pra me recomendar. Deixa aqui que eu quero muito saber. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.